Bom dia, gente linda maravilhosa. Vamos à realidade da vida, gente, ó. A realidade da vida. Tá vendo? Pra lá, vai. É, tá, não. Arrumar casa. Não, gente. Arrumar casa. Então, ó, aqui é uma... Arrumar casa. Olha, tá ficando. Arrumar casa. Já estamos vendo aqui, gente, que eu não sei. Peraí, gente. Entendeu? Peraí, gente, que eu não... Bom dia, gente linda maravilhosa. Vamos à realidade da vida, gente, ó. A realidade da vida. Tá vendo? Prato pra lavar. É a realidade da vida. Não, não. Arrumar casa. Não, não, gente linda maravilhosa. Arrumar casa. Então, ó. Aqui é a casa. Olha, como é grande, ó. Arrumar. Deixa eu botar vocês aqui nesse tripé. Tá aí? Entendeu? Peraí, gente, que eu pôo. Lá vai esse pataquinho. Um diazinho de arroz. Você pode fazer um pote. É. Você pode fazer dois dias, não é foi? Tá, você que fez? Hein? Você fez? Não, não pode fazer. Dá, não, gente. Você faz arroz. Mistura. Então, você quer misturar. Faz bem pouquinho outro, ó. Bem pouquinho não. Tem que fazer. É, nós vamos ver. A pessoa tá aqui, minha. A vassoura, hein? Não é vassoura? A vassoura ali, a coisa que tá tudo. Deixa que se tira aqui. E a pá. Olha, essa água aqui tem que trocar, né? Eu vou apanhar um negócio ali com a mãe. Mamãe, toda vez que fica aqui nessa cadeira, com a mãe. Aí, ó. Eu tenho 24 anos. É tudo que eu... Como é isso? E aí, ó. Gente, deixa que se tira aqui. Deixa que se tira aqui. Deixa que se tira aqui. Vai, 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 vai. Oxê. Não, vai, ó. Oxê. . 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 Vamos lá. 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 Esqueci. Vamos lá. 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 Vamos lá.